E pra começar, atenção, tem o nosso quadro queridinho das quintas, já tá ali a telinha que eu adoro, é o Rolê na Praça. É uma série que criamos com o objetivo de mostrar os espaços públicos da região. Lazer, diversão, cultura, esporte e convivência, tudo em um único lugar. E hoje é a vez do Parque Ecológico de Maracajá. O destino é muito procurado pela imersão ao ambiente natural, promovendo a conscientização do público sobre a importância de manter animais silvestres em seus ambientes. E aí, vamos juntos dar esse Rolê na Praça? Oi, Gica! Hoje o nosso Rolê é aqui no Parque Ecológico de Maracajá. Eu admito que já fazia um tempão que eu não vi aqui, então esse Rolê vai ser especial. Vou sair aqui desse banquinho gostoso, da sombrinha, porque a gente vai lá dar uma volta. Tem muita coisa pra conhecer aqui, 112 hectares de muita natureza, muitas árvores, plantações e também os animais. Muita gente vem aqui pra conhecer os famosos macacos prego, também os animais silvestres. Tem trilha, tem local pra fazer churrasco, pra brincar com a família. Então, vamos lá pra conhecer, porque tem muita coisa. E uma das principais atrações aqui do parque, muita gente vem pra ver os animais. Essa parte aqui onde a gente tá, ficam os animais silvestres. Vou conversar aqui com o Jairo, que é um dos administradores aqui do parque. Jairo, essa aqui é uma parte que a criançada gosta, a família inteira gosta, né? Mas tem que ter um cuidado especial, né? Primeiro, conta pra gente, então, a origem desses animais e como é que funciona aqui. O que que acontece? A gente, quando foi fundado o parque, um dos animais silvestres daqui já era o nosso macaco prego. Que eles já eram oriundos daqui. A gente tinha uma quantidade mínima de macacos, entre 50 e 60 macacos. Hoje a gente tá aproximadamente passando de 200 macacos. A gente pede uma prevenção, já que o pessoal venha, visite o parque, né? E que tente não alimentar os animais. E aqui pra trás a gente tem um pouco dos nossos animais, que são oriundos de apreensões da polícia ambiental. E um pouco de doação espontânea, que o pessoal tem medo de chegar na polícia, então vem aqui e eles soltam os nossos animaizinhos aqui. Só porque esses animais que a maioria que eles soltam aqui, estão condenados a viver aqui o resto da vida. Por quê? Eles dependem da alimentação. A gente tem uma geladeira aí completa com mamão, banana, uva, melancia, tudo a cada 15 dias, tudo novinho. Então a alimentação deles é muito boa. É, então o pessoal tem que ser consciente, né? É bonitinho, vem pra ver. Até tem uma placa aqui, né? Que já fala pra não alimentar os animais. Às vezes o pessoal fica com pena, né? Acha bonitinho, mas é importante até pra saúde dos animais também. E pra segurança de quem tá aqui aproveitando o parque. Mas é claro, né? Fica livre aqui pro pessoal vir, tirar foto e aproveitar esse espaço aqui. Agora a gente vai pra outra parte pra conhecer um pouquinho mais aqui do parque. E pra quem gosta ainda mais de atividade física, aqui tem duas trilhas. A gente tá aqui bem na entradinha delas. Uma das trilhas tem 4,5 km, a chamada trilha do macaco prego e também a trilha suspense. Convido vocês pra vir com a gente conhecer um pouquinho lá e conversar com o pessoal também no caminho. E chegando aqui em uma das trilhas, bem na frente aqui da trilha suspense, que a gente já vai falar um pouquinho, a gente encontrou essa família, vieram de Criciúma. Deixa eu só falar com eles aqui, né? É o Ian, né? Tudo bem, Ian? Primeira vez que tu vem aqui no parque? É, primeira vez. Qual parte tu mais gostou? Já deu tempo de ver muita coisa ou ainda não? Eu fui lá, fui a curso animais, agora eu quero ir nessa ponte, senão eu sei o que vai ter. Não sabe o que vai ter, né? Pode ter de tudo ali no caminho. O que tu tá achando aqui no parque? Tá achando super legal. Queria ver os animais, sabe? Bem legal. Bom, e a gente vindo aqui pela trilha, encontramos essa família que veio de Balneário Arroio do Silva. A primeira vez que vocês vieram aqui, eu já tinha vindo antes? Não, muitas vezes já. E amamos aqui, que é muito bom e muito legal aqui. Olha, e essa trilha suspensa aqui é uma boa dica pra quem quer começar de leve, aí a fazer as trilhas. Tem esse nome porque tem essa parte aqui de madeira, então não é direto no chão, mas tem toda a natureza ao redor, tem a parte dos lagos, os gancinhos aqui. E no final também tem a ponte suspensa, que é pra lá que a gente vai agora. Olha, eu admito que fazia um tempinho que eu não passava por uma ponte dessa, dá aquele medinho, mas deu tudo certo. Eu vou conversar aqui com esse pessoal que veio de Sara. A senhora, o que achou? Dá aquele medinho ali na ponte ou não? A última vez que eu passei em Ponte de Arame, eu era criança, foi lá em Tubarão. E aqui é bom também porque tem toda a natureza, tem os animais, então é um pouquinho diferente também. É diferente ou totalmente diferente. O que você tá achando aqui do parque? Já veio aqui ou é a primeira vez? Primeira vez, primeira vez. Porque a gente fica só trabalhando, trabalhando, daí hoje, trabalhei à noite, dormi um soninho. Aí eu disse, ó, vou levar a menina pra dar uma voltinha diferente, a esposa teve a ideia. Ela disse, ó, vamos lá no parque ecológico, aí fomos. O que que tu tá achando aqui do parque? Gostou? Gostei, eu gostei do macaquinho. Gostou do macaquinho? O que mais? Eu gosto do passeio do macaquinho. Mamãe já sabe, né? Agora se prepara que ela vai querer vir direto. Sim, sim, com certeza. É um lugar muito bonito pra passear com a família. Estamos adorando aqui. E olha, pra quem não tem medo de altura ou pra quem gosta de ter uma vista maravilhosa, tem o mirante que fica logo na entrada do parque. Olha só, aqui a gente tem uma vista panorâmica de tudo. Ali a gente vê a parte do estacionamento e aqui dá pra ter uma noção, né, total, de toda a natureza, toda a parte verde que tem aqui no parque, que é o que justamente atrai, né, essas pessoas, não só aqui da região, mas também de outras cidades. Além disso, o pessoal vem muito aqui pra tirar aquela fotinho, pra dar aquela atualizada, porque, é claro, não dá pra deixar de registrar. E é claro que a gente não poderia deixar de vir aqui na maior trilha, quatro quilômetros e meio, a chamada trilha do macaco prego, pra quem gosta de natureza, que é bem no meio do mato. Fica aí o convite pra todo mundo. E eu volto aqui a falar com o Jairo, né, pra agradecer. Ele acompanhou a gente nesse nosso rolê, né, nesse nosso rolê, Jairo. Antes de a gente terminar, então só falar aí pro pessoal os horários, né, que o pessoal pode vir aqui e deixar o convite também pro pessoal vir aproveitar. A abertura do Parque Ecológico é das nove da manhã às dezessete horas, não fecha ao meio-dia. E aqui a gente tá na nossa trilha maior aqui, e quem gosta de uma aventura maior, então, que gosta de mais uma adrenalina, mais um esporte, assim, né, e aqui tu pode ou correr ou pode fazer uma caminhada normal. Jairo, obrigada. De nada. E assim a gente finaliza o nosso rolê aqui do Parque Ecológico de Maracajá. Até mais! Que demais, né? Muito orgulhosa dessa série Rolê na Praça, né, Manu arrasou, né? Vocês viram os macaquinhos ali andando perto das pessoas? Eu nunca fui ao parque e já me interessei, né? E o objetivo é esse, fazer com que você conheça os nossos espaços públicos do sul do estado de Santa Catarina, ó, tem um montão assim, ó.